Rapaz, essa talvez seja a parte... Olha, essa é a parte... Tá, agora que são 22 horas e 9 minutos, nós vamos com o André Moraes. O André Moraes vai entrevistar, vai falar, vai conversar com o Áureo Braz, o presidente da CDL e o grande responsável por tudo isso ter acontecido nessas três noites. Vai até me virar? Eu volto com você aí, André Moraes. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco. André, vai falar com o Áureo Braz, já transmite para ele o meu abraço e diz para ele da minha satisfação, do respeito e da admiração por tudo que eu vi aqui nessa quinta-feira de negócios. Obrigado, André. Muito bem, meu caro Zé Alberto. Olha, nós estamos aqui e demos sorte, né, porque encontramos o presidente da CDL e a Ciagro, Áureo Braz, aqui encerrando já esta quinta-feira de negócios. E o Zé Alberto está mandando um recado para você, falando da satisfação, da alegria que ele está tendo e poder estar participando também e elogiando bastante essa quinta-feira de negócios. Parabenizando pela organização e pelo trabalho desenvolvido frente à quinta-feira de negócios. Boa noite. Boa noite, telespectadores da TV Pajéu, meu amigo Zé Alberto. Muito obrigado aí pela presença, vindo também junto com o André Moraes e com toda a equipe da TV Pajéu, nosso amigo Rui, reforçando aí a feira que a gente há dois anos não tinha acontecido e que retomamos ela esse ano, né. Encerramos ali formalmente, mas a feira ainda praticamente 10 horas da noite, os estandos todos lotados. Isso aí mostra o sucesso que foi a quinta-feira de negócios, que está sendo a quinta-feira de negócios, né. Eu convido, inclusive, o Zé Alberto e telespectadores, que daqui a pouco se juntem a nós aqui no palco principal do lado da FENES, onde já começam a esquentar os tamborins da festa, digamos assim, festa musical, da parte atrativa, da parte cultural, né, que daqui a pouco teremos aí um show de Marcelo Melo. E André, e ouvintes e telespectadores, nós anunciamos há pouco, vou reforçar aqui, para quem não esteve conosco, para quem está nos assistindo de casa, a FENESG, como se já esperava, ela cresceu e vai crescer mais ainda. Então nós esperamos que para o ano ela seja o dobro, ou até mais, ninguém sabe a proporção que vai tomar. E para 2023 nós já anunciamos a data da próxima feira. Ela deixa de ser FENESG, uma feira de negócios de São José do Egito, e passa a ser FENAP, Feira de Negócios do Alto Pajeú. Essa feira vai acontecer de 14 a 16 de setembro, daqui a um ano. Nós vamos abrir já agora em outubro as inscrições para quem queira garantir seus estandos. Vamos conseguir fazer uma forma de pagamento mais suave, mais leve, para que mais pessoas possam trazer seus negócios para cá. Esse é o nosso intuito, André, fazer uma feira, o sucesso extensivo dessa que foi a quinta, dessa que está sendo a quinta, a FENESG, e que ela vire FENAP, feira regional, como ela tem sido. Eu acredito que já foi batido nessa tecla, mas vamos reforçar. Nós temos empresas aqui hoje de Recife, empresas de gravatar, empresas de estados vizinhos. Então a feira deixou ser só de São José do Egito, e ela cresceu a nível de região. Então por isso essa mudança de nome, por isso essa ideia de multiplicar cada vez mais. Então quero agradecer também o apoio, a parceria que vocês trouxeram. Vocês da imprensa foram muito relevantes na questão de trabalhar a divulgação dessa feira, desse evento. E com certeza, Zé Alberto, para o ano nós estaremos juntos novamente por aqui. Áureo, falar que atendeu as expectativas, a gente está vendo que não precisa mais, porque todo mundo está vendo que atendeu, acredito que atendeu a expectativa também da CDL e da Ciagro. Mas em termos de números, de negócio, você tem alguma coisa já para passar ou ainda não foi apurado? Números a gente não sabe, porque muitos estandes ainda estão trabalhando, estão vendendo. A gente enquanto organização ainda tem algumas coisas que surgem no caminho, que a gente tem que consertar. Então números propriamente fechados não temos. Mas só para você ter uma ideia, eu dei uma circulada nos estandes aí, e conversei ontem com o Fredo, da Perfil Construtora, o mesmo disse que já tinha comercializado aqui na feira quatro casas, até ontem à noite. Passei agora há pouco ali no estande de aluguel de vestido de noivas. A pessoa já tem quase 15 dadas agendadas, já saem do negócio daqui. Então, com certeza, todo mundo fez negócios, fez bons negócios, e evidentemente, auferiram algum resultado financeiro também. A proposta inicial é de mostrar o produto, e aí na sequência de negociar esse produto, era o que estavam conversando e falando para a gente os representantes da ANAP. Mas eles também confidenciaram que, além de mostrar o produto deles, eles também fecharam bons negócios e deixaram agendados bons negócios já no decorrer da semana que vem. Pois é, muita gente já saiu daqui com o negócio fechado. Quem está expondo pela primeira vez, quem não conhecia a feira ainda, está admirado. Muito mais admirado e muito mais satisfeito está quem já expôs anteriormente, está tendo essa experiência agora e vendo que realmente ela foi mais positiva, do ponto de vista de novos contatos, novas parcerias, como vieram vários fornecedores de fora, então terminou tendo esse intercâmbio. Eu encontrei há pouco tempo ali o Dr. Jackson Brito, que é engenheiro do trabalho, ele disse que fez vários contatos dentro da feira com os expositores para trabalhar também com a questão da segurança do trabalho, fazendo negócios. No caso aqui do nosso estando, puxando um pouquinho para dentro da casa, Transbras, Brastu e Alto Unidos, fechamos pacotes de viagem pela Brastu, pudemos mostrar nossa nova aquisição, nossa nova conquista, que foi o ônibus novo da Transbras, e sairemos daqui da FENERJ com vários carros e motos protegidos pela Alto Unidos, tudo feito dentro da FENERJ. Então, para a gente fechar com chave de ouro agora, é acompanhar ali o forró de Marcel Melo. Com toda certeza. Abrimos agora aí a parte festiva com o forró dos bossas, logo mais teremos a apresentação de Marcel Melo, e encerrando a noite, encerrando a Quinta FENERJ com Doutorzinho, uma prata da casa da nossa região aqui, que vai se apresentar também no palco principal da Quinta FENERJ. Então, você que ainda não está conosco, que ainda não deu tempo de chegar, se organize, se arrume, venha para cá, venha aproveitar a feira conosco, venha aproveitar a noite festiva, para nós fecharmos com chave de ouro, essa que foi a maior FENERJ de todos os tempos. Áudio, muito obrigado mais uma vez, e parabéns, e boa sorte para a próxima. Valeu, muito obrigado. Novamente, reforçar aí o agradecimento da Zé Alberto, toda a equipe da TV Pajéu, toda a imprensa que esteve aqui presente, Cariri em Ação, Rádio Gazeta, Bloco do Herb Mael, Bloco do Marcelo Patriota, você também com o programa de rádio, televisão e Facebook, todas as ferramentas que você utiliza para fazer isso que você bem faz, quer multiplicar as boas informações, as boas notícias que temos aqui de São José do Egito. Muito obrigado aos expositores, que foram eles os fundamentais, a peça fundamental para a feira ser o sucesso que de fato foi e que ainda está sendo. Muito obrigado a todos e nos vemos na FENAP de 14 a 16 de setembro de 2023. Muito obrigado, Áureo, e aqui a gente vai encerrando, Zé Alberto, a nossa participação aqui na 5ª FENERG.